É grave o estado de saúde do bebê de apenas um ano e dez meses, vítima de um acidente doméstico com óleo de cozinha em Sorretama no último domingo. A criança foi transportada num helicóptero do Notaer para o hospital infantil doutora Milena Gotardi em Vitória. Um bebê de um ano e dez meses teve cerca de 70% do corpo queimado após sofrer um acidente doméstico na noite do último domingo em Sorretama. Segundo informações do Notaer, uma panela com óleo quente caiu sobre o menino. O estado de saúde do bebê é grave. O bebê já estava internado em um hospital de Colatina e na manhã da última segunda-feira, equipe do resgate aeromédico do Notaer foi acionada para realizar a transferência da criança, que estava entubada, para o hospital estadual infantil doutora Milena Gotardi em Vitória. A gente torce aí pela plena recuperação da criança, o quanto antes ela consiga melhorar e deixar o hospital.